... do Atlético, Humberto Ramos na penetração, até junto a linha de fundo, perigo, cruzamento, sai, Darío, tá aí o primeiro gol! Darío, Atlético, 1, Basta Fogo, 0 em Maracanã. Palmeiras jogou com o regulamento de baixo do braço, amigo. Segurou 0 a 0 e conquistou o Brasil pela quinta vez na história. Depois de jogados os 90 minutos, confirmava-se a previsão de todos. Com o empate, o Palmeiras repetia o feito do ano anterior. Agora, houveram... O Víder se mantém à esquerda do gol. Danata voltou para Fidelis, procurou o gol, olha a chance do Vasco, caiu o primeiro gol! Roberto, Roberto Perfume. Olha aí Eduardo, anelinho, anelinho, gol, gol, gol! Alcir. Sentou no meio, boa penetração e sem impedimento. Víder, atrapalha-se, olha o gol! Gol, gol, gol! Gol do Vasco da Gama! Termina o jogo. Termina o jogo. Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Bola na área. Fizeram! E... TALERDI! Minnelli é uma pilha de nervos. Vai terminar a partida. Terminou! Pior! E terminou! Pior no partido! Aí estão os dois classificados para a Copa Libertadores de América. Larreira, Moisés Larreira com Dario. Gol de Dario! Agora está bem. Na trave e não entrou. Na trave e não entrou. Vamos ver o play. Incrido. Rádio A1 reclamou o gol. É o bateria do gol. O Arturati já consultou seu cronômetro e a pista agora. Está encerrada a partida no Meira Rio. O Internacional é bicampeão nacional de futebol. Mas começa a decisão para valer no Mineirão. Getúlio, pé direito. Defendeu! Colocado em cima da linha de gol. Pode começar aí o título do Atlético. E não começa não! Chicão para o São Paulo. Defendeu o Jorrente! Mais Iza. Também de pé direito. Gol! O São Paulo não pode perder mais nada. Pérez. Gol do São Paulo, Pérez. 1 a 1. Também pé direito, Alves. Bateu forte. Gol! Vai para a bola. Gol do São Paulo. Não quer nem ver. Joãozinho. Para fora! Para... Lá vai Bezerra. Pé esquerdo. Gol do São Paulo, Bezerra. Márcio. Pé direito. Campeão Brasileiro, São Paulo Futebol Clube. Minelli, tricampeão brasileiro. Temos desconto. Pé direito de Zenon. É gol do Guarani. Zenon! É gol do Guarani. É gol do Guarani. É gol do Guarani. Careca. Bom domínio. A chance do Guarani vai sair no gol. Gilmar ainda careca. Pé direito. Gol do Guarani. Volta que favorece o alve verde de Campinas, campeão brasileiro. Final de partida. A festa de Campinas. O campo invadido. João Anei Soares. Entrando, não entrou. Deu agora para o Valdir Lima. Tem condições. Passou para o Chico Espina. Pelo meio. Driblou bem. Vamos ver o que vai fazer. Preparou. Tira o gol. Gol. Dominou bem a bola. Jogada de classe. Entrou para o Vira. Vira para o Chico Espina. No contra-ataque. Vai tentar o gol. Adiantou demais. Atirou. Gol. Perdeu. Olha o que o Júlio fez. Reinaldo. Realmente de estilo agressivo. Tomando Flamengo lá vai Chico. Rolou. Melito para o Mundo. Saiu o goleiro. Melito. Tem que ficar o Barbaixinho. Gol. Desistiu ao primeiro ataque bem coordenado. É um grande jogo. Está lá Reinaldo. É a complicação. E a bola vai para o gol. Do Atlético. Despeja o Orlando. Retoma o Júlio. Atenção. Tenta direto. Pate para a linha. Júlio de novo. Olha o tiro. Rasteiro para a gente. Gol. Você vê a jogada cruzada de Andes. Chegada de Reinaldo. E é gol. Bate em Silvestre. Volta Nunes a bola. Agora a defesa se recoloca. Nunes dá a fita por dentro. Punida por sinal. Chegou para o sinal. E gol. No arco de Nunes. Alegria imensa junto com a galera do Flamengo. Vamos festejar. Renato penetrando. Paulo César. Boa bola. Everton. Saiu o cruzamento. Fechado o Serginho. Gol. O daí. Ainda o daí. Baltazar. Bateu o Renato Sá. É só um Oscar. Baltazar. Do outro lado o Paulo Isidoro. Renato Sá ali pelo miolo. Paulo Isidoro. Bateu para o gol. Valdir Pérez. Vai se liberando para receber o jogador Paulo Roberto. Renato Sá. De cabeça a Baltazar. Matou bonito. Bateu. Gol. A partida sendo mostrada aqui em São Paulo. Zé Roberto Reit. Apito o Grêmio. Porto Alegrense é campeão brasileiro. De Leão. De Leão campeão brasileiro. Aí o lançamento do Paulo Isidoro. Fechou para o Grêmio. Tarcís do outro lado. Raul. Olha a chance do Grêmio. Gol. Muito, mas muito preta. Lá vai Júnior. Cruzamento fechado. Ganhou o Zico. Olha o gol. Muita distância, mas sobra sempre uma perspectiva aí para a torcida do Grêmio. Fala o Roberto. Bateu na barreira. Fala o Isidoro. Achou o espaço. Bateu. Raul foi nela. Ela passou. Zico para o Nunes. Bateu para o gol. Gol. Nunes para o... Mas foi antes de tudo um time consciente. Soube fazer o gol. Soube defender o gol. Campeão brasileiro. Flamengo ganhou em Porto Alegre por 1 a 0. Amanhã no caderno de esporte. Aí o Camargo. Bola cruzada. Tentou o Marcos. Na fã para o Pita. Gol. Toninho e Oliveira rapidamente para o Pita. Entrando o Serginho. Pita rolou para o Toninho. Atenção. Tomou. Caçou para o Serginho. Bateu. Gol. Aí o Júnior na cobrança. Atravessou a jogada. Veio por trás do Mozart. Açou o Guadilho. Tomou. Gol. Abre o espaço. Tanta finca. Vai a linha do fundo. Bate para trás. Baltazar ajeita. Tanto giro. Júnior. Bate para o gol. Vai lá. Zico. Zico reclama que a barreira está muito próxima à bola. Mesmo assim ele cobra. Caprichou. Toque de cabeça. Acredita Robertinho. Parte para cima de Gilberto. Tira o cruzamento. Adilho. Bate de cabeça. Gol. Que é um grande vice-campeão brasileiro. E caiu frente a um grande time que é o Flamengo nesses últimos títulos todos. A pita mal do Sérgio Artoelho. Final de partida no Maracanã. Três para o Flamengo. Zero para o Santos. O Flamengo é campeão brasileiro. Vai curtir o maniponteiro esquerdo. O lance é dele. Elivaldo dá espaço. O Oston já pede na área. Partiu o cruzamento. Fechou o Oston. Roberto Romerito. Roberto Romerito. Gol. É isso. Então tem o mais rumo do Moldeça. Ata o jogo do Maracanã. Fluminense. 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 Vangu insiste. Cruzamento de novo. A bola batida. Desviada. Gol. Gilson pronto. Vai autorizar Romualdo. Partiu Gilson. Pé esquerdo. Bateu. Gol. Aí partir. Foi o autor do gol do Curitiba. Pé direito. Bateu. Gol. Partiu. Bateu. Caprichado. Gol. Gilmar está no gol. Aí você tem a posição de visão do Marco Aurélio. Partiu. Bateu. Gilmar foi nela. É gol. Autorizar Romualdo. Ele não tomou muita distância. Partiu na perna esquerda. Bateu. Gol. Edson vai para a cobrança. Gilmar no gol. Partiu Edson. Bateu. Gol. Autorizar Romualdo. Vai partir na perna esquerda. Mário. Partiu Mário. Bateu no meio do gol. É gol. Pé na direita. Partiu Lela. Gilmar foi nela. Não pegou. É gol. Partiu Marinho. Pé direito. Bateu. Vai gol. Vai o Vavá. Partiu. No meio do gol. Que campeonato, hein? Rado na cobrança. Partiu. Bateu. Para fora. Gomes pode definir o campeonato brasileiro de 85. Ele e o Gilmar. Partiu Gomes. Bateu. Gol. É do Curitiba. É do Curitiba. E o Curitiba é o campeão brasileiro. Marco Antônio. Abrindo para a tentativa do Chiquinho Carioca. Cruzamento para a tentativa de Evaira. Terceiro é perigo. É gol. E vai ir de uma jogada com... Do Tozin. Falta o São Paulo. A bola colocada para a tentativa do Silas. O giro de Sidney na drogue. Olha o gol. Careca. O empate o São Paulo. O Ricardo procurou o Zemaro. Deu certo. Pode sair o cruzamento. O Casteiro Gilmar. Escapouro. É o single. Gol do Guariri. Fita na bola. Bernardo. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Para Rômulo. Vai para o meio. Saiu o Sérgio Neri. Careca no meio. Para Pita. Gol. Gol do São Paulo. Pita. João Paulo bateu. Fechado. Gol. Gol do Guarani. Dividiram o Marco Antônio Boiadeiro e o Bernardo. Olha aí. O Guarani fica dependendo da descida de João Paulo. Tentaram segurar. Levou João Paulo. Bateu. Gol. Gol. Gol do Guarani. Wagner. Jogou a bola lá na frente. Subiu Pita. Para a entrada de Careca. Gol do São Paulo. Careca. A primeira cobrança é para o Guarani. Autorizado Marco Antônio Gilmar no gol. Foi para a bola. Defendeu Gilmar. Deixaram o São Paulo à frente. Careca. Colocando. Defendeu o Sérgio Neri. Está autorizado o Tozinho. Foi para a bola. Colocou o gol. Lá foi Dareu. Gol. Gol do São Paulo. Foi para a bola. Alto por cima. Perdeu. Rômulo. Gol do São Paulo. Foi Valdir. Colocou bem. Gol do Guarani. Vem. Com seca. Forte gol. Lá vai ele. Bateu. Gol. Basta que Wagner converta esse pênalti. Foi Wagner. Bateu. Para fora é gol. Deu gol. Gol de Wagner no São Paulo. É campeão brasileiro de 86. São Paulo. Mais uma vez. Campeão brasileiro. Autorizou o hábito. O levantamento é feito. Subiu o Marco Antônio. Colocou. Aaaaaah. No finalzinho do jogo. O título está em Recife. Acabou. A pista Luiz Carlos Félix. Final de jogo. Esporte 1 Guarani 0. O esporte. Campeão brasileiro de 1980. Importante do jogo. Os 20 minutos do primeiro tempo. Dá para o Raul fazer uma análise. Da tendência do jogo. Lá vai o Inter. O lance é bom. A bola cruzada. A chance. Gol. Sai da marcação de Norberto. Busca jogo com o Zé Carlos. Vem chegando o Bahia. Pode levar perigo no lance. Olha o cruzamento. Olha a chance. O toque. Gol. 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 Trinta Mosquila, Bahia campeão brasileiro, o sonho de trinta anos se realizou, trinta anos depois, Bahia campeão brasileiro. A bola que é a sua característica é o time do Vasco, Bismarck, daí para Boiadeiro, Luiz Carlos parte livre na direita, lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance, gol! Agora sim, a torcida do Vasco explode no grito de é campeão, é campeão, vamos nos aproximando dos coletivos, acabou! Vasco! Vasco da gama, campeão brasileiro de milagre. São Paulo Mauro, marcado pelo Flávio, o interior da grande área do São Paulo. Fabinho lá, bateu de curva, olha a chance, gol! Agora já está mais pela ponta, vamos ver o Fabinho, bom lance do Fabinho, bom lance do Fabinho. Tupanzinho, o Fabinho fechou, grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol, gol! Gol! Campeão pra valer, Corinthians, a festa é toda sua! Veteu lá dentro, o Bernardo subiu, o Miller, ele é fora! 47, 2 minutos e 10, José Roberto Reis vai terminar o campeonato brasileiro de 91, termina o jogo, o São Paulo é campeão brasileiro! Foi muito perigoso, essa é a tônica do jogo até agora. Zinho, marcado pelo Carlos Alberto, arrumou pro Pia, tocou pra trás, Gaúcho deixa pro Júnior e ele bate! Gol! Botafogo, a bola parou no Fabinho, que acredita na raça, leva pro campo de ataque, lança o Nélio, entra sozinho, Ricardo sai e ele toca! Gol! Vai lá pela meia-esquerda, Júnior, apenas rolando pro Pia, ele busca o fundo, vai sair cruzamento, Ricardo Cruz mergulha! Gol! Muito preocupada a defesa do Botafogo, já saiu da bola, olho no lance! Aaaaaaah! Todo mundo marcado, ele vai tentar jogar na confusão. 10 minutos e 15 segundos, 1 a 0, olha o Pia, olha o Pia, meteu na corrida! Aaaaaaah! Meteu a direitinha, era no segundo pau, olha onde aqui estava o Mauro! Olha, vou contar uma coisa, olho no lance! Aaaaaaah! A França fica de frente pro Crimes, o Mar está autorizado pela arbitragem, lá vai ele, na segunda chance, hein? Olho no lance! Aaaaaaah! O Roberto vai se aproximando, vai querer a bola, vai terminar, o Flamengo campeão brasileiro de 92! Embatido! O Jogador do Flamengo não está realmente bem no jogo Edmundo, mas é o homem que pode decidir a qualquer momento. Masinho, Evair, Edilson na cara do gol, saiu o Dida, aí do Edilson! Goooooooool! O Camaral, ele vai pro meio campo, o Mazinho vem pra lateral, lá vem Palmeiras! Olha a chance, o cruzamento, olha o gol! Goooooooool! O Gil Sergipano e mais o Juliano estão todos no meio. Olha a enfiada de bola pra Evair, botou na frente, levou vantagem, Edmundo bateu, cruzado, olha o gol! Goooooooool! São vários os repatriados aí, vai pedir a bola, Márcio Rezende de Freitas, acabou! Acabou! Sociedade Esportiva Palmeiras, com todos os méritos! Todos os lados do campo, pra que você não tenha a menor dúvida sobre o que está acontecendo, agora está valendo! Rivaldo, tocou, olha o gol, olha o Palmeiras, bateu! Goooooooool! Tentamento na tentativa de Rivaldo, quem domina é branco. Robiou, perdeu, agora complicou de vez. Rivaldo, tem a chance, bateu! Goooooooool! Roberto Carlos, que não joga domingo, está suspenso com três cartões. Evair, olha a chance, perda esquerda, chamou pra dentro, tocou, prendo imundo, bateu, gol! Goooooooool! Deu de graça, lá vem Corinthians, tenta aproveitar a chance, Souza, ele é esperto. Volta na frente, tem o Marques, olha a chance do gol! Goooooool! Gralac por lá, ou ele ou Marcelinho, partiu Marcelinho, bateu, colocado na trave, olha o gol! Goooooool! O Palmeiras é experiente, valoriza a posse de bola, gasta o tempo, o resultado é bom pra ele. Enfiou pra Edmundo, posição legal, olha o gol do Palmeiras, olha o gol do título, Edmundo, olha o gol, olha o gol, Rivaldo! Goooooool! Marcio Rezende ali pelo meio, 46 e 45. Vai terminar, olha o abraço, acabou! O Palmeiras é bem campeão brasileiro de futebol! Faz o que, nunca o Rivaldo tá... Acusamento hein Galvão, aquela primeira cabeçada do Donizete inclusive. Aí vem bola na área do Santos de novo, olha o toque de cabeça! Goooooool! Leandro tirou, Donizete, Mobiô perdeu, Marcelo Passos pra Giovani, botou na frente, olha a chance, olha o gol! Goooooool! Goooooool! 43 e 40. Botando na área. Olha a cobrança, passou o toque de cabeça do Túlio! Goooooool! Goooooool! Botafogo e Santos, Santos e Botafogo. Falta cobrada, Jamir de cabeça, olha o Túlio com a sobra! Goooooool! Sérgio Manuel deu espaço, Marquinhos ganhou, adiantou, Gonçalves divide, Marquinhos ganhou, olha a sobra! Goooooool! Túlio roubando, Jamir manda pra frente. Apita, Márcio Rezende de Freitas! Fim de jogo, o Botafogo é campeão brasileiro! Aplausos! Fala atuário, técnico campeão brasileiro, Paulo! Rodrigo e Galo pra cobrança, são sete na barreira, olha a cobrança! Goooooool! Faz a jogada com Caio, olha o cruzamento pra área, fechou, Rodrigo bateu! Goooooool! Paulo Nunes, lá vem cobrança do Arce! A sobra atrás, Zé Alcino bota na frente, Paulo Nunes, posição legal, pé esquerdo bateu! Goooooool! Traz o time da portuguesa da sua intermediária pra trás, vamos chegar aos 40 minutos. Lançamento de Miguel, Klemmer não sai, a bola subiu, a chance pro Grêmio! Goooooool! Em cima do Márcio pra ele terminar o jogo, bateu o Danley, vai acabar, acabou! Acabou! O Grêmio é campeão brasileiro de 96! Zinho, não vem de frente o Rogério, do lado é cá bateu pro gol, Gervano pegou, agora a chance é esse campeão! O Almeirense no Brasil, nesse momento que não deixa aí dentro do campo, tocando bola com o time, pita-se Braque Marinho! Gervano, termina o jogo do Maracanã, o Vasco é campeão brasileiro de 1997! O Jair, aí ele faz o toque na frente pro Marcelo, ele é perigoso, por elevação pra Fábio Junior, Gamarra sai da marcação, bateu pro meio, olha o gol do Cruzeiro! O Dijair pega mais de frente, lá vem Dijair, é ele mesmo, com o pé direito, saiu, partiu Valdo, bateu, jogou! A tabela dos dois é rápida e funciona, lá vem Marcelinho, Dinei vem na área, faz o corte Marcelinho, rolou bem pra Edilson, adiantou demais pra Dinei, a chance do gol bateu! O Silvinho vai passando aqui na esquerda, 11 minutos e 30, nesse segundo tempo lá vem o Dinei cheio de vontade, ele fez o primeiro gol, olha o cruzamento, tá só a peludida! O Corinthians decaído, é imagem daquele torcedor angustiado, mas lá vem o Corinthians, posição legal, Dinei, brigou por ela, botou na frente e fez a fita, olha o gol! O Corinthians com o Dinei, aí pra cima na frente e fez a fita, bateu! O Corinthians com o Dinei, aí pra cima na marcação, leva a vantagem de Dinei, faz o cruzamento, toca de cabeça, BOOOOOOOL! Que é tricampeão brasileiro, já se ajoelha pra comemorar, ele venceu duas vezes pelo Palmeiras, E aí, que abraço! Carlos é o jeito simão, faz a festa do Corinthians, faz a festa do time corinthiano, faz a festa do torcedor corinthiano na arquibancada! E lá vem o Atlético no primeiro lance, o primeiro cruzamento! GOOOOOOOL! E olha o espaço que a defesa do Corinthians! E lá vem contra-ataque do Atlético, Guilherme parte pelo meio esperando, a bola enfiada pra ele, botou na frente e bateu, GOOOOOOOL! De longe, a bola batida, GOOOOOOOL! Cruzamento pra área, Luciano tira de cabeça, insiste o Atlético contra o cruzamento, GOOOOOOOL! Ali pelo meio tenta abrir o espaço, o Ricardinho faz a fita no meio de três, fica difícil, insiste, saiu dos três, rolou pro Kleber, linha de fundo, chegou, puxou o cruzamento, a chance, o Luizão meteu a cabeça, GOOOOOOOL! Ele enfia pra Marcelinho, passou o Kleber, tocou no Kleber, posição legal, lá vem Corinthians, cruzamento pro Luizão de cabeça, GOOOOOOOL! Muita luta, mas nenhuma definição praticamente, nenhuma chance realmente de gol, a não ser agora com o Ricardinho, chegou a bater no pé esquerdo, lá vem o Luizão, bateu pro gol! GOOOOOOOL! 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 Vai parando pelo meio o Simão, vai erguer o braço, olhou pro cronômetro, vai terminar, acabou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Final de jogo do Morumbi! GOOOOOOOL! O Corinthians conquista o seu bicampeonato! ...é no sábado, aí vem o César, o toque de novo pra ele, o Jorginho chega e insiste, e César bateu, gol, vai inverter, daí para Paulo Miranda, faz o domínio, bota na frente, tenta o toque, para Clebson, para o meio, o Vasco vem chegando, a chance para Romário, bateu, gol, Juninho rolou, posição legal, vai sobrar para ele outra vez, Juninho Paulista, Romário ajeitou, gol, está difícil ali para o Ademar, rolou atrás, Adão, Adãozinho ajeitou para o pé direito, bateu, gol, Jorginho Paulista, ameaçou bater para o gol, meteu para a área, Romário ajeitou, Juninho, na esquerda para o Jorginho, bateu, gol, fez a jogada com o Juninho, meteu na frente para o Romário, se agumou, Romário, vai bater para o gol, saiu o goleiro, gol! O Márcio agora deve pegar a bola e terminar o jogo, vai buscar a bola o Márcio Rezende, acabou o Brasileirão 2000, o Vasco é campeão, 3 para o Vasco, 1 para o São Caetano no Maracanã, Acabou! O jogo começa quente, começa mesmo com clima de decisão, Adriano, arrisca, tenta a penetração, a chefe do Ilhão, ainda ele bateu, a bola vai todo, gol! Adãozinho chega por ali, rolou de lado para o Mancini, da meia pancada, bateu direto para o gol, gol! De onde vier, chumbo grosso para o Flávio, partiu o Mancini, pé direito, uma bomba, tocou na barreira, olha a chance, Marcos Paulo bateu, gol! O Atlético toca, Adriano recebe pelo meio, atravessando o botão na frente de novo, chegou, toque! Gol! Perno esquerda, puxou mais atrás, Sousa fez a tabela, botou na frente de novo, bateu! Ele contra o Silvio Luiz, momento importante, Alex Mineiro, partiu para a cobrança, pé direito, bateu! Tem outra vez a chance da jogada de ataque, vai partir o Fabiano pela esquerda, jogada com ele, Alex Mineiro na área, Adriano também, ele bateu cruzado, olha o gol! Gol! Torcedor do Atlético do Paraná, se você é em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar, acabou! Acabou! O Furacão é campeão brasileiro de 2001! O Atlético do Paraná é... Brilho! Exibições de gala, mas ficou contra o Santos. Olha o Santos chegando, o dono e sai do gol aberto! Gol! Eu sei do Santos que estava quieta, volta a cantar, Fabrício sai errado. Robinho é quem domina. Botou na frente para o Renato, chegou tocando. Gol! Pênalti a favor do Santos, autoriza Simon. Robinho se concentra. Parte para a cobrança, Robinho bateu o pênalti! Gol! Gil, acorda agora a torcida do Corinthians aqui no Morumbi. Vem Gil, sai o cruzamento, a cabeçada! Gol! Rampeta na cobrança. Sai o cruzamento para a área, tentativa de cabeça! Gol! Esse resultado ainda dá o título ao Santos e Robinho. Botou na frente, passou bonito! Vem Robinho, já dentro da grande área, perigoso o ataque do Santos, o cruzamento! Gol! A campanha brilhante do Santos e o Robinho. Passou bonito por dois, a torcida gosta, Robinho perde na entrada da área. Vem o Santos tentando o terceiro! Gol! Acabou. É, o gol do título, Léo! O Santos é campeão brasileiro! Melhor final impossível, Júnior! É, vem coroar mesmo, Luiz. Toda a campanha do Santos, sobretudo nesse mata-mata, né? Quando foi superior a todas as equipes que enfrentou. Inclusive, mesmo na derrota do Santos lá contra o Grêmio, o Santos conseguiu jogar. O Cris também, os dois zagueiros vão lá incomodar a vida do goleiro Carlos Germano. O Wendel também por ali. Olha o cruzamento, o desvio! Gol! O que a massa cruzeirense gosta é do Mota. Tudo que o Mota faz é... E olha ele aí, olha o Mota, chega na área, leva pra perna esquerda, bateu! Gol! E o hino do Cruzeiro já está sendo tocado no serviço de som aqui do Vileirão. Olha a bola pra área, vai chegando o Paysandu, abatido o Aldrovane. Gol! Aldrovane, Dada. Albre termina o jogo. Cruzeiro campeão brasileiro de 2003. Dois para o Cruzeiro, um para o Paysandu. O primeiro mais a vida do Vitória foi o primeiro gol que saiu nesta rodada decisiva. 46ª e última do Campeonato Brasileiro. Ricardinho na cobrança! Gol! Está bem o Gacima marcando em cima. E o Santos escapou, está poupelando. Cruzamento, bola pra área, toque de cabeça! Gol! O tempo vai passando, nós passamos de 15 minutos e cada minuto que passa coloca o Santos mais perto do título. Mas o Vasco acredita, o Vasco vai pra cima, olha a chance. Que lindo lanche, olha o Vasco chegando. Gol! Não tem essa história que o homem não chora não, pode chorar, amigo. Deixa as vagas mais rolarem. Pediu a bola! Acabou! 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 O Santos é campeão brasileiro de 2004. Kleber Gaúcho pede, já deu som. Faz o cruzamento de Trivela, olha o Paulo Baia, bateu o Paulo Baia! Gol! Passa errado pro Coelho, Bruno Otávio. Tevez virou, dividiu, Carlos Tevez! Gol! Falta perigosa a favor do Corinthians. Coelho e Carlos Alberto, Coelho bateu no capricho! Gol! Escanteio pro Goiás, a cobrança aberta, cabeçado, olha o Souza, girou, bateu! Gol! Bola na direita. Kleber, Dodô, cruzamento, condição legal! Gol! Pra chegar o empate, até pra dar uma alegria maior pra torcida, não precisava ficar tocando bola no meio campo, só porque terminou o outro jogo. É, até que o Fiat acabou agora também isso aqui. Termina o jogo, termina o Campeonato Brasileiro de 2005! Rigorosamente na área esportiva, no que é, no que rege a determinação da Confederação Brasileira de Futebol. Aí, Mençosa pra cobrança, bateu direto pro Goiás, olha aqui! Gol! Ele tomou uma alteração só pra fazer, ele botou o Alex Silva e já botou o Lenilson. O Vadão não pode mexer mais, olha o Atlético chegando! Gol! Atenção! Termina o jogo! Acabou! É tetra! É tetra! É tetra campeão brasileiro, o São Paulo Futebol Clube! São Paulo teve 5, 7 vitórias, 5 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Olha a bola rolada, cabe o tiro, Hernanes, pé direito, tá batida! Gol! O juiz adverte todo mundo ali pra evitarem os agarrões na área. Jorge Wagner bate fechado na área, o desvio! Gol! 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 Olhou pro meio na área, lá vem cruzamento, a bola fechada passou por todo mundo. Vai cair no Souza aqui pela direita, vai cruzar de novo. E tome bola na área, subido a coberto! Gol! Mais 115 não pagantes. O Lorival vai pedir a bola. O Lorival vai encerrar o jogo. Fim de jogo no Borumim! O São Paulo é campeão brasileiro de 2007! São Paulo é bicampeão! São Paulo é 5 vezes! A gente passou da barreira e negou, né, Júlio? Não, quer dizer, uma das técnicas... Olha lá, lá vem o Rogério, a batida! Está a Marley! Luga a batida! Gol! Bate da bola, Rogério completa, Angra Lima. Apita o árbitro! O São Paulo é tricampeão brasileiro! É pela sexta vez campeão brasileiro de futebol! No Maracanã, no Beira-Rio, no Engenhão, no Morumbi, Douglas Costa na cobrança do escanteio! Gol! E vai de novo o Petkovic na cobrança do escanteio! Ronaldo Angeli na primeira trave! Vai subindo o Ayrton! Tentou meio que aparar, não consegue! Ele conseguiu tocar no meio o Adriano! Dominou o David! Gol! E vem Pet na cobrança do escanteio! Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet! Levantou o Ronaldo Angeli! Gol! 48 minutos e estamos por conta de Eber Roberto Lopes! Chutão de Bruno! 17 anos depois! O Flamengo é campeão brasileiro de futebol! 6 vezes campeão do Brasil! Ayrton tentou o drible! Ayrton está com ele! Carlinhos protege, tenta levar para o pé esquerdo! Ayrton pressionou! Carlinhos fez o levantamento! Washington Eberson! Carlos Euselio Silva também em parque de despedida! Ele levantou o Vasco! O Fluminense! 26 anos depois! Campeão brasileiro de 2010! E o Fluminense vem chegando! Tentando o gol no finalzinho do primeiro tempo! Agora a chance! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Bateu! Gol! E o Fluminense de novo! O Fluminense quer o segundo! Fluminense quer decidir! Fred puxou o cruzamento! Gol! O garotinho menininho quando o Palmeiras caiu há 10 anos atrás! Olha o cruzamento! Olha a bola para a área! E em cima da linha! Gol! O ombro direito! Cruzamento! Bola para a área! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O Grêmio se aproximou para oito! E sabe que o Fluminense só será campeão se fizer o gol! E é isso que o Fluminense quer! E é isso que ele veio para o ataque em Fred e bateu! Gol! Gol! Para a perna esquerda, o corte foi feito! Chega o Marcos! Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra campeão brasileiro! O Fluminense! O tricolor! Chegava ali pelo meio o Cadu! Dagoberto lançou! Bola boa! Gol! Rogério Sene de pênalti lá em Itu! São Paulo 1, Flamengo 0! Levantamento para o Dinei! Saiu o goleiro! Gol! Essa bola foi enfiada aqui para o Dagoberto! Rolou! Gol! Vai mexer! Acreditou! Lá pela direita o Mike! William! Arruma! Toca para dentro! Gol! Goleiro de futebol! A taça tem dono! O Cruzeiro é campeão mais uma vez! Cruzeiro campeão! O Brasil é azul! Cruzeiro tricampeão! Pedalou ali para cima do Saturnino! Lindo drible! Mike passou! Boa bola para ele! Lá vem o cruzamento na área! O desvio! Gol! O Ea está estrou do mundo ali para a entrada da Grandiária! 1x0 Cruzeiro! Lá vem a bola longa lá na segunda trave! Falhou a marcação do Léo! A batida! Gol! Belo domínio do William! Acompanhando o Thiago Real! O William pedala! Vai para o fundo! Lá vem o cruzamento na área! O desvio! Gol! Torcedor pede o fim do jogo! O torcido do Cruzeiro abre a pita! Acabou! Brasil! Um país cada vez mais azul! A imagem do Cruzeiro resplandece! Cruzeiro! Tetra campeão do Brasil! Júlio César botou na frente! Viu a movimentação do Nenê! Recebeu em posição legal! Botou na frente para o Júlio César! Para o gol! Rolou! Edilson! Recebeu! Cruzamento! Toque de cabeça do Luka mais um! Olha a chance do Wagner! Gol! Vai terminar o jogo Anderson Darongo! Vai terminar o jogo! A vida Anderson Darongo! Fim de jogo em São Januário! É campeão! Pode gritar torcedor corinthiano em todo o Brasil! Pode colorir de branco e preto do César! O disputa é o adversário! Eu devia saber disso! Vamos lá Roberto! Gabriel Jesus! Boa tabelinha! Moisés! O toque! Gol! Gol! Tiago está perto, não entende? Pode até falar! O Rogério já colocou a faixa! Não como jogador, mas como treinador! Acabou! De palestra, Palmeiras! Sabe sempre mostrar que de fato é campeão! Nove vezes campeão! Palmeiras! Campeão brasileiro! O bolo de jogadores é praticamente todo mundo dentro da pequena área, repare! Lá vem a bola fechada, o desvio! Gol! Gabriel! Passagem ali por dentro, sobrou para o Jô! Do Jô para o Clayson, dentro da grande área, tenta a cavadinha para o meio! Jô! Gol! Ele conseguiu tocar para o Clayson! Lindo o lance! Botou para dentro da grande área! Perdeu o ângulo, sai o cruzamento, o Rodriguinho na trave! Olha o Jô de cabeça! Gol! Encarou o Reginaldo e passou bonito! Rolou para trás no Jadson, cabe o tiro! Puxou, perna direita, batida! Gol! Que agora terá dois jogos em casa, né? Contra rivais diretos contra o rebaixamento. Apita o árbitro! O bando de loucos pirou de vez! Corinthians quebra marcas e pinta o sete! Sete vezes campeão do Brasil! Faz o chute para o gol do... Domina a bola, Dudu! Que bolão, hein? Para o Willian e o gol do Deverson! Gol! O Mike joga para longe! E o Palmeiras pode soltar o grito! Palmeiras, campeão brasileiro de 2018! São dez títulos brasileiros do Palmeiras! Se o Everton pegar, é gol do Palmeiras! Partiu o Everton, bateu para o gol! Gol! E esse time tem um final de semana mágico! Espetacular! Porque agora é oficial! O Flamengo é campeão brasileiro de 2019! O Flamengo, sem jogar na 34ª... Daniel Alves, colocados para a cobrança! Autorizada a cobrança! Daniel Alves, Luciano, Luciano! Gol! O Flamengo só depende de si para ser campeão! O clube é tenso no Murubi! Arrascaeta faz o levantamento! O Tóquio cabeçou no Murubi! Henrique! Gol! 36%! Gabigol com 26%! E o Arrascaeta com 8%! Saiu jogando errado no Valoro! Bola para o Pablo! Olha a chance! Bateu! Gol! O Wilton Pereira Sampaio! Se faz uma dinastia! Rogério Caboclo entrega o troféu! Os três capitães! Diego! Diego Alves! Everton Ribeiro! Eles beijam o troféu! Cheirinho! Cheirinho de campeão!